Se existe alguém que seja contra este matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu, padre, tenho algo muito importante para falar. Tudo aconteceu quando esse homem Fez amor comigo e me enganou Mas eu não sabia que ele tinha outra vez Hoje eu guardo o fruto do nosso prazer Só falta um mês para o bebê nascer Me diga agora o que você vai fazer O bem não ter ouvido a essa mulher Ela só foi um caso, apenas nada mais Se ela se inundiu, a culpa não foi minha O desejo de uma rapariga é destruir o nosso lar Se o padre segue esse matrimônio Pois não quero mais me casar Sempre todo mundo diz Rogério Show e o DJ Agora é para fazer o que você vai fazer Esse homem Fez amor comigo e me enganou Mas eu não sabia Mas eu não sabia Que ele tinha um outro alguém Hoje eu guardo o fruto do nosso prazer Só falta um mês para o bebê nascer Me diga agora O que você vai fazer Me diga agora o que você vai fazer Me diga agora o que você vai fazer Meu bem não ter ouvido a essa mulher Ela só foi um caso, apenas nada mais Se ela se inundiu Se ela se inundiu, a culpa não foi minha O desejo de uma rapariga é destruir o nosso lar Senhor padre, serve este matrimônio Pois não quero mais me casar Como sempre todo mundo diz Em homem não se deve confiar Em homem não se deve confiar Em homem não se deve confiar